Assunto não é declarado, se se for bancada CNRT, deputado Duarte Nunes e o Parlamento Nacional. Duarte afirma, a bancada se dá o que já não em Roma, a torralo queixa, a soro-secretário-geral Freitlin, Maria Alcatiri, além de nem a parte, moste-a o que já é informação quando a decisão política, se a CPN-CNRT, quando a acusação ser nebe durante a CPN-CNRT, apresenta que a Maria Simo Suborno, se a companhia Conoco Philips, a Tuloriba Tribunal, ou LAE. Conoco Maria Alcatiri Nube apresenta a ONA Queixa, a soro-conselho de política nacional CNRT, deputado à posição neacrescenta catac, cidadão roto e é direito a torralo queixa, banheira se sente acusado, no bancada CNRT, em oposição, pronto, barratan. Bom, não é direito, não sei lá. Direito é, mas ele é sendo prejudicado, estamos bem. Agora, o importante é, se carrega a prova, tem que ir contra. Para todos, isso pode ser essa companhia, derruma a companhia de aquilo a mim, também a mim Rona Red, mas como ele afeta a mim na parte, derruma a mim, pela companhia de aquilo, é processo, e da companhia, depois me interessa. Ah, sim, eu tenho pronto. Eu tenho pronto, mas eu não sei lá, se carrega a Louriba em tribunal, para que a saia, eu me ajude, eu tenho pronto. 21,5 dias, lá em Rona, bancada, me ataca, então vamos ser preocupados, nós estamos à vantagem. Bancada, se dá o canto, mas quero partir uma decisão, atá estamos, é direito o partido. E a terça-feira, semana, ex-presidente de Raiwa de SM, no atual secretário-geral Freitlin, Maria Alcatiri, apresentou na queixa a sua CPN-CNRT, no IATEM Pobadac. Se apresenta a queixa a sua deputada bancada CNRT, inclui cidadão Lenhat, de bem a parte da que fossem na Aramba Público, também considera lançar a acusação falsa a sua Maria. Fátima Pereira, Aniceito Leite, Dímen.